Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente para o lançamento do Megalania e olha só que maneiro véi Um lagartão gigantesco aqui, já vou escolher o nome aleatório, tanto faz, pode ser esse aqui Vamos dar algumas customizadas, ó eu gostei desse primeiro aqui pra falar a verdade Vamos trocar aqui um pouquinho da cor dele, beleza A gente tem aqui um que é mais grossão né, mais pra defensiva, a gente tem aquele parelho que é o balanceado E temos o comprido que é pra ser mais rápido, vamos pegar aqui o balanceado E vambora então, já está, é pequenininho aqui né filhotinho, vamos entrar no mundo Conseguimos entrar aqui no mundo e olha só, caraca a altura disso aqui Vou ter que encontrar o local aqui pra sair correndo a toda velocidade E olha o jeito que a gente está correndo véi, que bonitinho Bora, bora, bora Acabei de escutar alguma coisa aqui na frente Olha lá ó, estou vendo, no meio do mato Bem ali ó, vou passar correndo pra cá Sou pequenininho então é tranquilo pra gente conseguir se esconder no caso Ali ó, ó, passou aqui Ai ai ai, vamos correr, vamos correr Opa, eu tento me morder Caraca, sacou, sacou Caraca, está cheio de carnívoro aqui véi, olha só Está cheio de carnívoro Aí vamos desviar, aí estou atrás dele Consegui dar um olé, beleza Já fugi O cara está atrás de mim véi O homem é limpo Nossa, ele está vindo, ele vai me pegar Nossa, ele vai me pegar Ainda bem que eu nado mais rápido Aí, passei Vambora, vambora Nossa, consegui escapar véi, valeu, falou Olha aqui um monte Ih, não, não, não Não, não Sai Caraca, tudo querendo me caçar véi Todo mundo querendo me caçar Olha lá, está vindo ele ainda Aí eu grito Corre, corre, corre Vambora Aí desviei para cá Nossa, olha os carnívoros ali Beleza Acho que ele não me viu mais Ah, me viu sim, está ali Correi aqui, ó E aí galera, beleza Só estou passando Vambora, vambora Que isso galera Do nada o cara começou a me perseguir véi Loucaço Deve estar bêbado Tem um estego lá na frente, ó Está cruzando agora Está indo em direção ao cara Que estava perseguindo a gente Vou deitar aqui um pouquinho Aí Beleza Estou deitado aqui Descansando Vamos recuperar bastante De repente a gente pode voltar lá E dar mais uma loprada Eu acho que o estego está lutando com ele Será? Nossa, vou ter que ver isso, sério Eu acho que o estego está lutando mesmo com o cara Olha ali, ó Caraca galera, olha ali Está mordendo Deu rabada Nossa, uma batalha insana Vou aproximar mais um pouco aqui, ó Olha ali Está o estego E ele Um encarando o outro Eu vou ficar aqui em cima, né Se o cara vir eu pulo Aí Tranquilo Olha os dois Rabada e rabada Caraca, estamos presenciando aqui uma batalha insana Lendária Ó, os outros dois estão lá Beleza E eles estão aqui, ó Vou até sentar Só pra olhar Opa Eu tenho que cuidar aqui porque Os deinônico podem querer me pegar Eu vou mandar uma amizadezinha aqui, ó Pronto Enquanto isso a batalha é rolando aqui Nossa, tomou mais uma Será que o... Será que o estego vai conseguir derrotar Vai Caraca, caiu Caiu Vambora, vambora Caraca, essa é nossa Aê Calma, calma 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 aí, estego Não, não, cara What the fuck Que isso? Violência É muita violência Ai, cruzei aqui Toma essa, estego Toma, olé, rapá Vamos pegar aqui uma comi Ai, que susto, velho Sai, sai Não, não, não Ai, não Consegui escapar Caraca, isso aqui tá insano, galera O estego tá vindo atrás de mim ainda Isso aqui tá insano demais Olha o estego Sai das minhas costas, estego Sai daqui, cara Nossa, ele tá vindo Ele tá muito bolado Eu não fiz nada Ele tá muito brabo Ainda bem que a gente tá bem descansado Então dá pra sair correndo de boa Nossa, ele é muito rápido Ah, parou Ele viu que não é rápido o suficiente pra gente E agora eu me perdi aqui Ó, o que que é isso? Caraca, tem uns ninhos insano aqui, ó Tem uns ovos aqui Beleza Vamos correr pra cá E tentar achar aquela carcassinha Pra gente se alimentar Olha o estego voltando Cara, estego carnívoro? Estego é carnívoro? O cara O cara tá vindo na carcaça aqui Pra proteger a carcaça, velho Que isso? E eu correndo aqui a toda velocidade Ó, que tu é muito chato É, galera Realmente aqui eu perdi de vista Aquela carcaça Isso, cara, é gigante A menos que os deinônicos Devoraram ela O que eu acho improvável E perdi Ela era por aqui, ó Ó, tá o estegão ali se alimentando Ok E tá vindo de novo, cara Pra cima de mim Larga do meu pé, bicho chato Larga do meu pé Aí, fugiu Tá, recuou Fugiu não, né? Só voltou pra trás ali Tá, vou sair daqui Porque, infelizmente Não tem muito o que fazer Né? O estego não deixa a gente se aproximar Então, vamos vazar Vambora Olha lá Eu tô enxergando daqui O estego E o deinônico Eles estão, acho que Brincando um com o outro Ou o estego Tá caçando o cara Que é o mais provável Agora eu tô aqui de boa Bem afastado já Já está ficando de noite também Daqui a pouquinho A gente vai ter que deitar Aqui em algum lugar Eu até vou tomar um pouco De água aqui Vamos ver É, infelizmente Aqui não dá pra tomar água Caraca, galera Tá contaminado Esse ambiente aqui Eu vou sair correndo Aqui, continuar Olha lá Nossa, eu acho que Eu acho que eu encontrei Um sarco aqui Sério Deixa eu chegar perto do sarco Eu espero que ele não Me devore Tá por aqui, ó Ah, não é possível, galera A gente A gente é bem parecido Um com o outro Qual é que é? Espero que ele seja amigo Eu vi ele por aqui, ó Cadê o cara? Caraca, eu juro que tinha visto ele Aqui, ó Olha ele, ó Ó Vou chegar pertinho Ah! Nossa, velho Ele me deu uma mordida Nossa, ele tá vindo Nossa, todo mundo Quer me caçar aqui Não, calma Amigo Aí, ó Beleza, ele parou Caraca, tá ficando Muito escuro agora Sério Tá ficando muito escuro Todo mundo que me enxerga Você vai deixar o seu likezão Agora tá ficando bem de noite Então vai ser difícil A gente conseguir enxergar Eu vou achar um cantinho Aqui pra dormir Mas eu espero que você tenha gostado Justamente pra gente Brincar aqui um pouquinho Com o nosso Mega Eu vou aproveitar E deitar aqui, ó Acho que no meio Daquelas florestinhas ali Que pra mim é floresta, né? Porque Olha o meu tamanho Vou ficar por aqui E valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E tchau